Mais carnaval na cobertura do desfile oficial, agora com a Águia de Ouro que passou num desfile lindíssimo, eu tô aqui com a Tati Minerato. Tati, um ano sem sair no carnaval, naquela pausa e você volta com a escola com esse desfile, como é que tá pra você? Ai, olha só isso daqui, foi incrível, nosso desfile foi maravilhoso, a Águia passou muito bem na avenida, tenho certeza que tá disputando o primeiro lugar. E a Águia agora tomou aí um lugar importante aí pra você agora? Olha, a palavra é a gratidão de ter me acolhido, me recebido com tanto carinho, essa escola maravilhosa, tão família e eu só tenho gratidão e agradecer por tudo. Parabéns pelo desfile, sorte na terça-feira, mais carnaval, compartilhe o ano inteiro. E aí